Em meio a discussões sobre reformas amplas, como a tributária e a administrativa, a Câmara dos Deputados começa a delimitar um pacote de mudanças ligado às eleições e que poderia valer já no ano que vem. O pacote foi apelidado de mini-reforma eleitoral e abrange pontos como representatividade das candidaturas, propaganda e a lei da ficha limpa. Segundo o projeto, o prazo de ineligibilidade continuaria sendo de oito anos, mas ele passaria a contar a partir da condenação e não após o cumprimento da pena. Por outro lado, o pacotão deixará de lado temas como a propagação de informações enganosas, um tema espinhoso no Congresso. O relator do PL das fake news, deputado Orlando Silva, sugeriu equipar plataformas digitais a meios de comunicação, mas foi voto vencido. Na lei eleitoral, nós não vamos conseguir fazer mudanças profundas. Nós temos PECs em andamento, nós temos o Código Eleitoral, que já foi votado na Câmara e está no Senado. Eu acho que propor soluções para pequenos problemas que podem fazer com que a gente fortaleça a democracia no sentido de facilitar com que as pessoas participem da eleição. Porque se a gente quer melhorar a política, a gente precisa dar mais acesso para que as pessoas de bem possam militar na política. E a eleição municipal é o melhor caminho. O Ao Ponto de hoje discute a mini-reforma eleitoral e o que dizem especialistas sobre um texto que deve correr a toque de caixa no Congresso. Quem explica os detalhes e os bastidores da proposta é a repórter Camila Turtelli, da sucursal do Globo em Brasília. Ela também revela qual é a data limite para a reforma ser votada e passar a valer já nas eleições do ano que vem. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 6 de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Camila Turtelli, bem-vinda aqui ao Ao Ponto mais uma vez. Conta para a gente como é que começou essa discussão de mini-reforma eleitoral. Tem até um grupo de trabalho sobre esse tema que foi criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Oi, Carol. Oi, Felipe. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, assim, meio que já de praxe, né, Carol? Cada dois anos, o ano que antecede eleição, o Congresso corre aí nos últimos minutos possíveis para mudar alguma coisa. E essa mini-reforma que está sendo discutida agora aconteceu da seguinte forma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele criou um grupo de trabalho, que é inclusive uma ferramenta que o Lira tem usado bastante, que é um sistema que segue um pouco menos de regras do que a comissão da Câmara. E ele foi criado, ele começou a funcionar dia 23 de agosto agora só, com o objetivo de criar um texto, né, de criar um projeto de lei para mudar algumas coisas nas eleições do ano que vem já. Agora, Camila, tem um ponto que até, em certo nível polêmico, que é mudança na regra da inelegibilidade com base na lei da ficha limpa. O que muda nesse caso? É, o que muda nesse caso, e assim, só para deixar claro, o que a gente teve acesso é um anteprojeto ainda, né, tipo uma prévia do que vai sair do projeto do deputado Rubens Pereira Júnior, que é o relator desse grupo. Então, o que a gente está falando aqui é o mais provável que pode vir nesse texto que ele vai apresentar. E nessa questão, o que mudaria? Mudaria sobre quando começa a contar a pena. O prazo continua sendo de oito anos, né, como está hoje na lei da ficha limpa, mas ele começaria a contar a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena. Ou seja, beneficiaria quem está pendurado aí, liberaria para poder concorrer às eleições antes, né, Camila? É, sem tensão, né? Essa proposta, inclusive, já foi aprovada pela Câmara, né, mas acabou parando no Senado. Agora ela pode ser incluída, né, essa mini-reforma, num projeto mais amplo? Pode, só que é assim, né, ela passou dentro daquele projeto do Código Eleitoral, que é um texto super amplo, que ele tem quase mil artigos, e ele foi aprovado em 21 pela Câmara. Ele até foi relatado pela ex-deputada Margareth Coelho, e ele trazia esse tema. E passou na Câmara, e agora está lá no Senado, está com o senador Marcelo Castro, mas está meio que parado. E daí, como é mais difícil esse Código Eleitoral avançar, porque ele tem muita coisa, tem mil artigos, tem muita polêmica, eles resolveram trazer esse ponto para essa que é chamada de mini-reforma eleitoral, que está agora na Câmara, que não é tão mini assim, né? São algumas dezenas de artigos aí, propostas e ideias, e uma delas trata de um tema bem sensível com o tema eleição, que é prestação de contas. O que ela está propondo nesse anteprojeto, como você bem destacou, para mudar esse sistema de prestações, que sempre dá algum pano para a manga? Bom, das pistas que a gente tem, a gente pode falar de dois pontos que devem ser colocados no texto. Um é sobre conta zerada, ou seja, o candidato não recebeu nem gastou nada, movimentou zero ali, então ele automaticamente não precisaria prestar contas ao TSE, que hoje ele precisa. E segundo os parlamentares que defendem essa ideia, eles dizem que muitos dos candidatos não sabem que precisam prestar contas, mesmo que zerada, e acabam ficando inelegíveis. Outro ponto. Atualmente tem uma resolução do TSE que permite um sistema de prestação de contas simplificada para a conta que não gastou muito, que não movimentou muito, tem um teto de 20 mil reais. Uma das ideias é ampliar esse teto de prestação de contas simplificadas, mas a gente ainda não sabe qual, até quanto, seria que eles querem colocar nesse texto. E, assim, pode ser que apareçam novas coisas aí nessa questão de simplificação de prestação de contas, mas que a gente vai saber só mais para frente mesmo. Camila, e as regras de propaganda eleitoral vão ser afetadas de santinho, adesivo, essas coisas? Vão. Tem algumas coisas que vão ser alteradas. Por exemplo, hoje existem uma série de regras para, por exemplo, o candidato adesivar o carro dele. Não pode ser qualquer tamanho, tem um limite aí que foi colocado pelo TSE. O que eles querem? Tirar essa regra de tamanho para quando a propaganda está num móvel, imóvel privado. Então, por exemplo, não é para ter regra sobre o tamanho do adesivo que o candidato vai colar no próprio carro dele. Tem uma outra questão também, que é a tal da publicidade cruzada. que é mais ou menos assim, atualmente, dois candidatos de partidos diferentes, eles não podem dividir o mesmo santinho, não pode colocar o mesmo nome ali, que eles chamam de publicidade cruzada. Eles querem liberar isso. Isso é um ponto que gera críticas, porque, por exemplo, se é uma publicidade cruzada entre um candidato homem e uma candidata mulher, pode sair da conta da mulher. Então, entra na conta da mulher e entra como se o partido estivesse gastando cota feminina. Porém, ela está ali beneficiando um candidato homem. Então, é um ponto que deve entrar no texto, mas que tem essas críticas. E tem um outro ponto que até a gente está discutindo alguns episódios ao ponto, a gente já falou sobre ele, que é a disseminação de fake news. Tem um PL das fake news tramitando no Congresso. O relator, o deputado Adolando Silva, do PCdoB de São Paulo, até fez sugestão para incluir nessa mini-reforma algum tema, algum ponto relacionado às fake news. Isso pode acontecer? Não, não vai acontecer. Teve essa sugestão. Então, é um tema que está também lá no Código Eleitoral, nesse código grandão de mais de mil artigos. Mas, até a discussão de hoje, de ontem à noite, isso não vai entrar na mini-reforma justamente porque é um ponto polêmico que não encontra consenso atualmente dentro do Congresso. E a mini-reforma tem que avançar rápido. E por que ela tem que avançar rápido? Ela tem que ser sancionada até no máximo dia 5 de outubro. Ou seja, ser aprovada pela Câmara, ser aprovada pelo Senado e ser sancionada pelo Lula até 5 de outubro por causa dessa regra da anualidade. Que qualquer coisa que afete o processo das eleições precisa ser aprovado até um ano antes do pleito. Então, o relator decidiu não colocar esse ponto no texto da mini-reforma porque seria algo que poderia atrasar ou inviabilizar o andamento da mini-reforma eleitoral. Camila, tem um mecanismo que tem sido usado pelos partidos, sobretudo os menores, para driblar a cláusula de barreira, que é o da federação partidária. O que é exatamente esse instrumento e o que a mini-reforma vai dispor a respeito disso? A federação partidária é algo bem recente. Foi criada pelo Congresso também no apagar das luzes das últimas eleições, que foi um mecanismo para tentar driblar um pouquinho a cláusula de barreira, que vai comendo os partidos menores, para tentar reduzir um pouco o número de partidos no Brasil, porque tem muito partido e a ideia é que a gente vai ter uma democracia melhor se forem menos partidos. Pois bem, eles criaram a federação partidária, fazendo uma comparação, tipo um casamento entre partidos. Eles não viram um partido só, mas eles fazem uma aliança que vale para concorrer a eleições e vale também para o funcionamento deles dentro do Congresso. Eles viram uma unidade, assim, com um contrato firmado. Mas os deputados, os parlamentares, acreditam que essa legislação ainda precisa ser lapidada e querem tratar disso nessa mini-reforma. Na lei eleitoral, nós não vamos conseguir fazer mudanças profundas. Nós temos PECs em andamento, nós temos o Código Eleitoral, que já foi votado na Câmara e está no Senado. Eu acho que propor soluções para pequenos problemas que podem fazer com que a gente fortaleça a democracia no sentido de facilitar com que as pessoas participem da eleição. Porque se a gente quer melhorar a política, a gente precisa dar mais acesso para que as pessoas de bem possam militar na política. E a eleição municipal é o melhor caminho. Agora, Camila, a gente quer entrar num tema que sempre levanta muitos debates, muitas discussões acaloradas, que é sobre a representatividade dos candidatos e candidatos e sobre financiamento de mulheres e negros nas eleições. O relator diz que vai tratar de mecanismos para reduzir as fraudes. Mas a gente já sabe o que vai estar no texto? Não, a gente ainda não sabe. Ele jura que ele não vai fazer nada para reduzir essas cotas. É um ponto que a gente tem que ficar muito atento. A gente não tem detalhes ainda exatamente como ele pretende fazer essa tipificação do que é fraude, do que não é fraude. E está de olho nisso daí. Camila, tem uma outra frente discutindo essa questão de representatividade feminina. Alguns parlamentares articulando uma PEC que poderia criar um número mínimo de cadeiras para mulheres no Congresso, mas sem aquela obrigação atual de número mínimo, de percentual mínimo de candidaturas femininas. Essa ideia conta com o apoio do governo? Como é que seria isso? Em que PEC isso está? Existe uma PEC que ela já foi, inclusive, aprovada pelo Senado, já passou em duas condições da Câmara, que ela prevê a reserva de cadeiras para mulheres nos legislativos, em todos os legislativos. A gente está falando de Câmara Municipal, Assembleia dos Estados e na Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Essa PEC não trata sobre a questão de cotas. Ela não diminui a questão de cotas. Agora, o que a gente sabe? A Soraya está tentando elaborar um outro texto, que começaria com um porcentual de 15%, escalonaria até 30%. A grande maioria dos presidentes de partido apoiam essa ideia, inclusive a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que acha que é necessário você ter essa reserva de mulheres nos legislativos, que isso é um avanço. O Brasil, que exige 30% de representação feminina, tem um dos piores indicadores de participação de mulheres em parlamentos nacionais no mundo, centésimo, trigésimo, terceiro país entre 187 nações e um ranking da União Parlamentar. O cenário é bem tenebroso para o que a gente se propõe a ser. Na real, o que está sendo debatido hoje, o número mais em consenso, seria um porcentual de 15%. É um porcentual que é abaixo da representatividade que a gente tem na Câmara dos Deputados hoje, que está aí na casa dos 18%. Mas por que é importante? Por que acreditam que isso é importante? Porque a gente tem cerca de quase mil municípios no país que você não tem uma mulher sequer como vereadora. Se você coloca uma obrigatoriedade de pelo menos 15%, você garante que pelo menos todas as cidades no Brasil vão ter pelo menos uma mulher como vereadora. E isso provocaria um efeito cascata, porque você vai colocando as mulheres lá nos municípios, elas se cacifam para tentar disputar um cargo de deputada estadual, elas puxam outras mulheres, elas servem de exemplo para outras mulheres, e você vai, essa é a ideia, vai provocando esse efeito até a Câmara dos Deputados. É claro que assim, é nivelar por baixo? É nivelar por baixo, porque as mulheres são metade do país, era para ter muito mais mulher do que a gente tem hoje nos espaços de poder. Mas essa é a ideia, né? Você pelo menos colocar uma mulher em cada Câmara Municipal do país. Nós somos a maioria da população, então nós temos que estar mais bem representada no Congresso Nacional. E nós temos tido grandes estímulos, porque na medida em que nós vamos aumentando a nossa representação, nós vamos abrindo caminhos para que outras mulheres incentivadas também possam fazer jus a essa luta que nós travamos há muito tempo, que é a mulher na política. Nós estamos num crescente, e para mudar essa sociedade é preciso ter presença de mulher. Camila, a gente está falando aqui de uma discussão, de uma PEC, que poderia tratar dessa representatividade feminina. Essa discussão vai entrar de alguma forma no texto da mini-reforma? Então, até o momento, não. O relator não está querendo tratar com essa questão de cotas, a não ser isso que a gente falou um pouquinho antes, que é sobre tipificar o que é fraude. Agora, ele deve colocar algumas outras questões sobre gênero, como, por exemplo, umas ferramentas de coibição de violência política de gênero, como liberar o uso do fundo eleitoral para que a candidata e a pré-candidata possam contratar a segurança, por exemplo. O relator esteve reunido com a bancada feminina da Câmara. O que ele ouviu? Ele se reuniu ontem com a bancada feminina da Câmara. Ontem, quando eu digo ontem, eu estou falando de segunda-feira. E ele ouviu algumas demandas que foram colocadas ali por elas. Uma questão era essa daí, de liberar o fundo eleitoral para poder contratar a segurança para a candidata e, principalmente, para a pré-candidata. Outra questão, liberar o fundo para que as candidatas possam pagar creche ou cuidadores, no caso, ali, da mulher que é responsável pelo cuidado de um idoso ou algo parecido. Outra coisa que a bancada feminina pediu para o relator foi que o relator estabelecesse, colocasse no texto dele uma regra, um prazo com uma data máxima para os partidos repassarem a verba do fundo eleitoral para as candidatas. Isso por quê? O que acontece hoje? Partidos, dirigentes que colocam, aceitam candidatas mulheres simplesmente para cumprir a cota, mas que não têm a intenção, de fato, de viabilizar aquela candidatura daquela mulher, eles deixam para repassar o dinheiro para elas, faltando um, dois dias para as eleições. E daí é impossível para a candidata viabilizar uma campanha tendo recebido dinheiro há dois dias das eleições. E daí, depois, no final, elas acabam tendo que devolver esse dinheiro, mas ele dá um jeitinho ali para falar que cumpriu a cota. Então, a bancada pediu esse prazo para ele colocar, tipo, até, no máximo, dia 15 de agosto, o dirigente partidário responsável é obrigado a repassar o fundo eleitoral para essa candidata poder, de fato, viabilizar a campanha dela. Camila, o que esses especialistas dizem sobre essa questão da representatividade de gênero e de raça, que já gerou muita polêmica, como você disse, os partidos acabam dando um jeitinho de não cumprir. E o próprio Congresso está discutindo uma PEC para anistiar os partidos que não cumpriram as cotas até a eleição de 22, né? Exatamente. São várias discussõezinhas que estão ocorrendo agora no Congresso sobre mudanças nas eleições. E uma dessas é a chamada PEC da Anistia, que é essa PEC da Anistia, que é anistiar os partidos que não cumpriram as cotas de gênero e cotas de negro. Daí, o que adianta você ter a cota se não existe consequência para isso? Essa PEC deve passar. Assim, com todo o respeito, eu acho que a gente tinha que mudar o nome da PEC por justiça. É a PEC da Semvergonhice. E ela é absolutamente coerente com o modelo de negócio do Partido Político S.A. Partido Político no Brasil é um excelente negócio. Em primeiro lugar, você não precisa ter nenhuma linha ideológica. Você precisa ter a representatividade mínima que a legislação eleitoral exige, percentual de eleitores, e aí, se você cravou isso, você está feito. E o que os especialistas dizem? Voltando um pouquinho aí para falar sobre a questão de reserva e de cota. É um tema polêmico, mas existem cientistas políticas mulheres que, inclusive, defendem a reserva no lugar da cota, porque elas dizem veja só o que é feito hoje em dia com a cota feminina. É caso de candidaturas laranjas, é sempre tendo algum jeitinho ali para burlar o uso dela. Então, seria mais eficiente você ter, de fato, uma reserva, porque daí é uma obrigatoriedade você ter essas mulheres nesses lugares. Tem um outro ponto debatido pelos partidos, é uma mudança na lei que impeça a justiça eleitoral de definir novas regras às vésperas das eleições. Isso entra na reforma ou a discussão mais ampla e que será conduzida à parte. Essa daí é um outro ponto que está lá naquele código eleitoral, aquele que tem mais de mil artigos. Ele foi colocado lá e o que diz isso? Hoje, para que uma mudança no processo eleitoral, uma legislação que promova alguma mudança no processo eleitoral, para ela estar válida naquela eleição, ela precisa ter sido aprovada até um ano antes, que é a tal da regra da anualidade. Porém, isso não se aplica, por exemplo, às resoluções que são feitas pelo TSE, como foi a questão da cota para negros e pardos, que isso gerou uma polêmica gigantesca entre os partidos, porque o TSE tinha deliberado e o STF deu uma decisão que era para valer já para aquelas eleições, mas faltando poucos meses para as eleições. E os partidos reclamaram muito porque, segundo eles, eles não tiveram tempo hábil para construir as chapas, as candidaturas, dentro daquele novo desenho que foi determinado pela justiça. Então, no projeto do Código Eleitoral U, que está parado no Senado, tem essa previsão que abaca as resoluções do TSE, que daí qualquer resolução do TSE teria também que seguir a regra da anualidade. Mas isso não está no texto da mini-reforma e o relator não parece disposto a tratar disso agora também, não. Camille, como é que deve ser a tramitação dessa matéria da mini-reforma? Porque a intenção é aprovar tempo de valer para as eleições de 2024. O prazo é curto, né? O prazo é bem curto, Carol. Então, é um grupo de trabalho, né? Eles não têm uma regra, assim, informal de ter que votar, de fato, o texto, mas eles querem, o relator quer colocar para a votação do grupo o texto que ele vai apresentar nessa quarta-feira. Daí vai virar um projeto de lei, né? E ele pode ir direto para o plenário só com um pedido de urgência. Como tem o aval do presidente da casa e tem a anuência dos presidentes de partido, isso deve acontecer. Ele deve ir logo para o plenário com um pedido de urgência. Daí ele é aprovado no plenário da Câmara, vai para o Senado, é aprovado para o Senado. Se o Senado não fizer nenhuma alteração significativa, vai direto para a sanção do presidente Lula. Isso tem que acontecer até dia 5 de outubro. Daí vai valer para a eleição de 24. Um prazo curtíssimo, menos de um mês. A gente acompanha de perto e a gente agradece a sua participação, Camila Tortelli. Aqui no Ao Ponto, volte sempre para contar os bastidores aí de Brasília. Obrigada, Camila. Um abraço. Obrigada, Carol. Obrigada, Felipe. Me chamem sempre. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assinoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Neste episódio, nós usamos o material da TV Câmara. A edição foi de Luan Oliveira, a produção de Pedro Guimarães. Até mais. Até mais.